Olá, pessoal! Bem-vindos, todos! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nós vamos aprender inglês hoje, compilar nessa aula, anos estudando inglês, e entregar para vocês aqui o dinamismo da língua inglesa. Vocês vão ver como um vocabulário, a mesma palavra, pode se apresentar em diferentes contextos, com diferentes significados. E vocês não precisam se preocupar. Nossa, é muita informação para a minha cabeça. Porque aqui é trazer uma espécie de imersão. Vocês mergulharem no inglês, terem essa experiência de realmente conhecer o idioma mais a fundo, mesmo que começando do zero, porque a abordagem que eu vou dar é totalmente diferente de cursos tradicionais. Certo? Para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Valim, eu sou poliglota, professora de idiomas, sou professora de inglês, espanhol, francês e português, e sou especialista em levar as pessoas a falarem inglês em seis meses. Então, confiem no processo, não se apavorem, isso é muita coisa, porque o caminho para aprender o idioma é estar imerso, é inglês por todos os lados, assim como foi para vocês aprenderem o português quando eram bebezinhos. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar os meus slides a partir de agora, e nós vamos ver várias cenas desse filme, uma cena em que nós vamos ter várias falas, e eu vou aprofundando, trazendo vários outros filmes e seriados em que aparece a mesma estrutura, o mesmo vocabulário, para vocês consolidando aos poucos tudo isso que eu vou apresentar. Aprenda inglês com Home Alone. A aula de inglês com filme Esqueceram de Mim, esse clássico dos anos 90, que marcou a infância de muita gente. E aqui uma curiosidade. Para quem não sabe, esse filme foi uma das comédias de maior sucesso no mundo todo, de todos os tempos. Inclusive, o nome desse filme, que é Home Alone em inglês, o título original, Home Alone, que significa em casa, sozinho, ou sozinho em casa, e aí foi feita uma adaptação para o título em português, Esqueceram de Mim, mas em inglês é Home Alone. O nome, o título desse filme, consta, inclusive, no dicionário Oxford, que é um dicionário de inglês que descreve Home Alone como sendo um filme americano de 1990 que se tornou a comédia de maior sucesso até hoje. Então, Kevin, que é o Macaulay Culkin, played by Macaulay Culkin, Kevin, interpretado por Macaulay Culkin, é um jovem garoto que foi deixado em casa por engano quando a sua família voa para Paris, viaja para Paris, e nós tivemos duas sequências, o Home Alone 2 e o Home Alone 3, uma em 92 e a outra em 97. Então, vejam aqui a importância desse filme. Então, aqui é uma curiosidade para você sobre esse filme. Então, não é à toa que ele é um sucesso, que ele marcou a nossa infância e que nós vamos estudar com ele hoje. Então, é uma cena bem inicial, onde tudo começa, vamos dizer assim. Vamos ouvir a primeira fala. Por que eu sempre sou tratado como lixo? Por que eu sempre sou tratado como lixo? Por que eu sempre sou tratado como lixo? Aqui nós temos a palavra scum. Scum literalmente significa escória. Então, é lixo, mas escória se referindo a pessoas, a sociedade. Nós temos outra palavra, outras palavras, na verdade, para dizer o lixo, literalmente e até mesmo em sentido figurado. Mas scum é lixo no sentido de escória. Trash and garbage, no inglês americano, servem tanto para o lixo, literalmente, aquilo que a gente joga fora, que a gente se desfaz, que não quer mais, e também no sentido figurado, ou alguma coisa que a gente acha que é uma porcaria, que não tem valor, a gente chama que é um lixo. Trash ou garbage. E no inglês britânico, nós temos a palavra rubbish. Vejam quantas palavras que podem ser usadas com esse sentido de lixo. Scum, trash, garbage and rubbish. Dependendo do país, dependendo da situação, vai ser utilizada uma ou outra. E aqui nós temos uma estrutura muito interessante. Why do I always get? Porque eu sempre sou treated like. Tratado como, e aí nós podemos complementar com qualquer outra coisa. Vejam que curioso que nós temos o get. Get treated. E a tradução, sou tratado como, mesmo sem ter o verbo to be. Verbo be, que é o ser ou estar, literalmente. Essa é uma estrutura, quando a gente é tratado dessa forma, algo como uma consequência, não algo que a gente queira. As pessoas nos tratam assim. Uma outra estrutura utilizada também é o blamed for. Why do I always get blamed for? Porque eu sempre sou culpado por... Blamed for everything. Culpado por tudo. Why do I always get blamed for everything? Seria um exemplo para complementar aqui. Por que eu sempre sou culpado por tudo? Ou seja, não é a sua intenção, você não quer isso, mas é algo que vem de fora, algo externo, que as pessoas nos tratam, as pessoas nos culpam. Um exemplo com essa estrutura aparece no filme Brave, de 2012. Why do I always get blamed for everything? It's just not fair. Por que eu sempre sou culpado por tudo? Simplesmente não é justo. It's just not fair. Não é justo ou simplesmente não é justo. Esse just dá uma ênfase, ok? E nessa cena, ela fala extremamente baixo, sussurrando mesmo, vai ser impossível o escutar aqui na live. Então, eu só coloquei aqui o slide para vocês verem a estrutura. Então, aqui nós temos Why do I always get treated like scum? que é a frase que o Kevin, interpretado pelo Macaulay Culkin, diz, Por que eu sempre sou tratado como lixo? Nós poderíamos encontrar também dessa forma. Why do you always treat me like scum? Por que vocês sempre me tratam como lixo? You é você ou vocês? Mas ele estaria referindo a família de forma geral, então vocês, todos vocês. Por que você sempre me tratam como scum? Como vocês podem perceber, o que muda aqui é o verbo, a ação. Get treated. Em que ele sofre essa ação de ser tratado dessa forma pelos outros para uma frase ativa. Vocês me tratam. You treat me. Por isso que aqui não vem com esse ED, porque esse ED que dá essa ideia de ser tratado. E aqui de tratar. Treat me like scum. E na frase nós temos no Futurama, escutem aqui essa estrutura. Por que eles sempre nos tratam como crianças estúpidas? essa ideia é eles ou elas, mas não precisa nem ser traduzido. Pode ser por que nos tratam. Aquela coisa indefinida, indeterminada. Não vem ao caso de quem tratam, mas assim, nos tratam, de forma generalizada. Por que nos tratam como crianças estúpidas? Ou por que eles ou elas nos tratam como crianças estúpidas? Damn, kids. Kids são crianças, damn é estúpidas. E também num outro sentido mais literal, uma pessoa que não fala, muda. Okay? Damn. Ou então também, nesse sentido de estúpida, uma palavra que é usada em dois contextos bem diferentes. Aqui é informalmente. Então, nessa frase, que tem essa forma ativa, por que eles sempre nos tratam como crianças, nós poderíamos também fazer a mesma estrutura utilizada no filme Home Alone? Why do we always get treated like kids? Porque nós sempre somos tratados como crianças. Então, vejam, as possibilidades que o idioma apresenta. Nesse caso, nós precisamos do we. Why do we always get treated like kids? porque está no plural. Us. Esse us é o nos. Nos tratam. Então, aqui, ao mudar, vai ficar we. No singular, nós tínhamos I get treated and you always treat me. Então, você sempre vê essa concordância aqui da pessoa. Eu. E aqui, nós. Next sentence, next line, next quote. Próxima fala. This house is just crazy. It's just nuts. This house is just crazy. It's just nuts. This house is just crazy. It's just nuts. This house is just crazy. Essa casa é simplesmente louca. Crazy. Louca. It's just nuts. É maluca. Aqui, nós temos a palavra crazy, que é louco, louca, literalmente. E nós temos a palavra nut, que é informalmente, que é um sinônimo de crazy, para dizer louco, louca, maluco, maluca. E esse just dá uma ênfase, né? Simplesmente ou é muito louca. E essa palavra nuts tem vários sentidos, vários usos. Por exemplo, nuts, literalmente, são nozes. Nuts. Noses. Um exemplo. Olha, 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 eu estou comendo nozes. 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 Literalmente. I'm eating nuts. Eu estou comendo nozes. Nós temos aqui a cena, ele que recente é comprado, ele está comendo. e é bom a gente explorar todos os nossos sentidos. Visual, auditivo, vendo a cena, a imagem, as palavras, tudo isso ajuda também a fixar a forma como é escrita, a forma como é pronunciada e o significado, porque as pessoas, geralmente, relatam uma dificuldade em memorizar. Eu não consigo lembrar. É porque não está explorando de forma significativa e, além disso, é preciso também a repetição. A gente não aprende nada assim na primeira. É muito difícil, é precisamos ter esse contato constante. No momento que a gente está imerso no inglês, as palavras vão se repetindo e vão surgindo a todo momento com o mesmo significado e com esses outros significados que elas possuem. Por isso a importância de ter esse contato constante com o inglês. Nuts. Além de cenoses, também significa porcas. Isso mesmo. Vejam esse exemplo do seriado Breaking Bad. And washers and nuts and bolts and... 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 E arruelas e porcas e parafusos. Então vejam que o contexto deixa claro qual é o sentido da palavra. Ele está falando de arruelas, parafusos. Não ia ser nozes, mas sim as porcas, esses parafusos. Então, não se preocupem porque as palavras, pelo contexto, pela situação, a gente sabe o que significa. Claro que, às vezes a gente só conhece um sentido, imaginem que você só conhecesse nuts, como nozes. Ficaria estranho. E arruelas e nozes e parafusos? Aí a gente liga um sensor, um desconfiômetro. Está estranho isso. Mas provavelmente essa palavra tem algum outro sentido. E é assim que a gente vai aprendendo aos poucos. Aqui eu procurei trazer uma bagagem de anos estudando inglês. Coisas que eu fui descobrindo aos poucos. E apresentar para vocês esse dinamismo da língua. Isso também acontece em português com várias palavras. A própria palavra porca. Porcas. Para eles, a palavra nuts pode ser nozes, porcas, ou então maluco, maluca. E para nós, pode ser porca, a fêmea do porco, ou então, essas porcas, dos parafusos. Sueli Selma perguntou, crazy a chorar também? Você está confundido com cry. C-R-Y. Cry. Veja que tem todas as letras de cry. Acho que é por isso que você confundiu. Ok? Bom, nuts, além de cenoses, porcas, também é louco, doido, maluco, como foi usado no filme Home Alone. Vejam esses exemplos, esses exemplos, alguns exemplos que eu trouxe aqui. I'm nuts for nuts. I'm nuts for nuts. I'm nuts for nuts. Sou louca por nozes. I'm nuts for nuts. Deu até um trocadilho, porque elas estão comendo nozes e ela diz, I'm nuts. Pela estrutura, eu sou louca, maluca. Por nuts. Por nozes. Are you nuts? Are you nuts? Are you nuts? Are you nuts? Você está maluca? Você está louca? Olha como ele está indignado. Are you nuts? Por ser uma pergunta, em inglês vai vir ao contrário do português. Are you nuts? Está você maluca? Essa é a estrutura das perguntas com o B. Ele vem na frente da pessoa, da pergunta. Are you nuts? E ainda temos go nuts. O que significa? Ficar louco, ficar louca. Ou enlouquecer. Vamos ver um exemplo. Are you nuts? Are you nuts? Are you nuts? Oh, they'll go nuts. Oh, eles vão ficar loucos. Oh, they'll go nuts. Aqui nós temos will, contraído. Que é a palavrinha que nós colocamos diante do verbo, da ação, para indicar que essa frase está no futuro. Will. W-I-L-L. Contraído. Nós só colocamos um apóstrofo, dois L. E na pronúncia vai ficar they'll. They'll go nuts. They'll go nuts. Ou eles vão ficar loucos. Literalmente, go é ir. Ir. Go to school. Ir à escola. Go to work. Ir para o trabalho. Mas aí nós temos a estrutura. Go nuts. Que é ficar louco. Enlouquecer. Outros exemplos. I'm going nuts here. I'm going nuts here. I'm going nuts here. Eu estou enlouquecendo aqui. I'm going nuts. Aquele go, nuts, agora está going nuts, porque ele está falando eu estou enlouquecendo aqui, com essa bicharada solta. I'm going nuts here. People go nuts for our nuts. People go nuts for our nuts. People go nuts for our nuts. As pessoas ficam loucas pelas nossas nozes. People go nuts. People é as pessoas em geral. Vejam que no inglês não tem uma palavra para dizer as pessoas. É um erro comum colocar the, T-H-E, que significa o, a, os, as, porque está falando de uma maneira geral. E esse the é um artigo definido. Ele define quais são as pessoas que nós estamos falando. Um determinado grupo que nós temos que especificar na frase. Agora, se as pessoas em geral, people, sem esse artigo na frente, people go nuts for our nuts. As pessoas ficam loucas pelas nossas nozes. E ele fala isso dentro do supermercado. Próxima fala do Home Alone. Esqueceram de mim. Por que você não trouxe mais pizzas de queijo? How come? Essa é uma estrutura muito interessante que nós vamos ver mais a fundo, porque não pode ser traduzida ao pé da letra. How é come, come é vir, e aí não encaixa porque tem que ser olhado como um conjunto. You didn't bring more cheese pizzas. Você não trouxe. Bring é o verbo trazer. More cheese pizzas. Mais pizzas de queijo. How come? Vamos olhar a fundo para essa estrutura que não pode ser traduzida ao pé da letra, mas sim como. Como assim? How come? Como assim? Ou então, como pode ser? Ou ainda, por que? Ela demonstra surpresa ao mesmo tempo que pede uma explicação para outra pessoa de alguma situação. Como assim? Exemplos. 20 bucks, 20 bucks, 20 bucks, 20 bucks, 20 bucks, 20 bucks, how come? 20 dólares? Como assim? Ele está demonstrando surpresa. Como assim? 20 bucks. Bucks é uma palavra informal para dizer dólares. 20 dollars, 20 bucks. How come? How come? Vejam também o dinamismo da pronúncia em inglês, que aqui esse O tem som de A, how, e aqui som de ã, come, how come? 20 bucks. Aqui nós podemos pronunciar ou não esse T. Vocês podem ouvir ou dizer 20 ou então, 20, 20 bucks. How come you're late? I had car trouble. How come you're late? I had car trouble. How come you're late? I had car trouble. How come you're late? Por que você está atrasado? Como você pode estar atrasado? I had car trouble. Tive problema com o carro. Trouble é problema, é sinônimo de problem. I had car trouble. Tive problema com o carro. Had é o passado de have, que é ter. Late é tarde ou atrasado. O contexto vai nos deixar claro se é tarde ou atrasado. Por que você está atrasado? How come you're late? Esse how come, ele é diferente do why. Why, que é por quê? Porque ele tem uma carga de surpresa embutida nele. Quando a gente fala How come you're late? Hey, how come you're not dressed? You're gonna be late. Hey, how come you're not dressed? You're gonna be late. Hey, how come you're not dressed? You're gonna be late. Hey, por que você não está vestido? Você vai se atrasar. Ou, como você pode ainda não estar vestido? Você vai se atrasar. Então, aqui, How come you're not dressed? Dressed com som de T. Como você ainda não está vestido? You're gonna be late. É o mesmo que You're going to be late. You're gonna be late. Essa é uma escrita informal que transparece a forma como eles falam. You're gonna be late. Próxima fala do Home Alone. Nice tip. Thanks a lot. Thanks. 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 Aqui nós temos Bela Gorjeta. Nice, que é legal. Belo, bela, bonito, bonita, simpático, simpática, agradável. Prazer na frase Nice to meet you. Prazer em conhecê-lo. Tem essa ideia positiva. Uma carga positiva de significado. Nice tip. Tip é gorjeta, mas também tem outros significados que eu vou apresentar aqui. E duas formas diferentes de agradecer. Thanks a lot. Sendo mais enfático. Thanks a lot. Muito obrigada. Thanks. Obrigada. O português tem o obrigador e o obrigada. O inglês não. Tanto homens quanto mulheres podem dizer a mesma palavra. Não vai mudar nada. Thanks a lot. Muito obrigada. É o mesmo que thanks very much. Ou thanks so much. Muito obrigada. Então, aqui nós temos Tip. Tip. O que é tip? Nós temos Tip com o sentido de ponta. Uma ponta de alguma coisa. Querem ver alguns exemplos? Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Tip of the iceberg. Ponta do iceberg. Está portuguesando, porque em inglês é iceberg. Tip of the iceberg. Prestem atenção na forma como eles pronunciam esse T Tip, T, T Ele é aspirado, soltando o ar, empurrando o ar pra frente Tip of the iceberg I want you to look at the tip of my pen, alright? I want you to look at the tip of my pen, alright? I want you to look at the tip of my pen, alright? I want you to look Eu quero que você olhe at the tip of my pen Pra ponta da minha caneta Para a ponta da minha caneta At pode ser em, no, na Mas também é para, porque em inglês dizer olhar para é look at Look at, olhar para É uma estrutura The tip of my pen, a ponta da minha caneta Pen é caneta, pencil é lápis As pessoas costumam confundir essas duas palavras Mas lembrem-se que pencil termina com L de lápis E vocês não vão mais se confundir Alright? Certo? Tudo bem? Então vejam o contexto The tip of my pen, a ponta da minha caneta Tip of the tongue, teeth in the lips Tip of the tongue, teeth in the lips Tip of the tongue, teeth in the lips Aqui nós temos uma fala do filme Escola de Rock Tip of the tongue Ponta da língua Tip of the tongue, tongue T Dentes And the lips Aqui já aprendemos até as partes do corpo Ponta da língua, dentes e lábios Teeth é plural Dentes É um plural irregular Que mesmo não terminando em S Essa palavra está no plural No singular é com dois Os T-O-O-T-H Tooth Tooth, um dente Teeth, dentes Tip of the tongue E aqui tem mais um exemplo It's on the tip of my tongue It's on the tip of my tongue Tá na ponta da língua Estar na ponta da língua A preposition que nós utilizamos é on On the tip of my tongue E eles dizem na ponta da minha língua Em inglês, em português Em português a gente costuma dizer apenas Tá na ponta da língua Em inglês, tá na ponta da minha língua It's on the tip of my tongue Eu até destaquei Pra vocês compararem Essas diferenças com o português Tip Além de ser ponta E nós vimos vários exemplos Ponta do iceberg Ponta da língua Ponta da caneta Nós também temos tip Com o sentido de dica É muito comum Vocês encontrarem na internet English tips English tips Dicas de inglês Então é uma dica Vejam alguns exemplos Safety tip number one Don't touch that Dica de segurança número um Don't touch that Não toque nisso Então é uma dica de segurança Safety tip Outro exemplo Thanks for the tip 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 Obrigado pela dica Thanks for the tip Obrigado ou obrigada Se for uma mulher dizendo Thanks for the tip Em programas de televisão Tip number two Tip number two Tip number two Tip number two Dica número dois Tip number two E além de ser ponta E dica Também é gorjeta Como nós vimos no Home Alone Your tip Your tip Your tip Your tip Sua gorjeta Que é muito comum É uma questão cultural Nos Estados Unidos Dar uma gorjeta Quando a gente vai ao restaurante Quando nos entregam a pizza Having a reunion or something Aqui também é muito legal Próxima fala do Home Alone E nós vamos aqui Aprender um vocabulário Muito interessante Não se confundam Não se deixem confundir com ele Having a reunion or something Tendo uma reunião familiar Ou algo assim Ele viu a casa cheia de gente Época de Natal Having a reunion or something Nós poderíamos entender como Tendo uma reunião Ou algo assim Algo do tipo Or something É uma estrutura Que significa Algo assim Algo do tipo Ou Ou algo assim Ou algo do tipo Reunion Nós poderíamos traduzir Simplesmente como reunião Mas não é qualquer tipo de reunião Reunion É diferente de Meeting Se vocês já viram essa palavra antes Meeting Como sentido de reunião Qual é a diferença entre Reunion E meeting Quando a gente quer dizer reunião Tem uma diferença gritante Entre essas duas palavras Entre essas duas palavras Porque é reunion Como a própria palavra diz Reunion Uma união de novo É um reencontro Com a família Com os amigos Com ex-colegas De trabalho Ou da escola Reunion É uma reunião No sentido de um encontro De um reencontro De uma festa Que as pessoas vão se reencontrar Meeting Pode ser Aquela reunião de trabalho Aquela obrigação Aquela coisa mais chata Mais maçante Reunion Meeting Vocês vão ver frequentemente Reunion Associado a algo bom Algo legal Positivo E meeting Muito relativo Pode ser muito legal Ou às vezes muito preocupante Para quem vai estar na reunião Dependendo do que tem que dizer Ou também como algo chato Entediante Então vamos aos exemplos Family reunion Who's ready? Family reunion Who's ready? Family reunion Who's ready? Family reunion Who's ready? Reunião familiar Quem está pronto? Veja que aqui ele disse Family reunion Poderia dizer simplesmente reunion Mas está especificando Que é uma reunião familiar Não é com amigos Mas sim com a família Family reunion Who's ready? Quem está pronto? Quem está preparado Para essa reunião? Já no filme Home Alone Já tem um contexto Está com a família Então seria desnecessário Dizer family reunion O contexto já fica claro É uma reunião familiar Reunions are fun Reunions are fun Reunions are fun Reunions are fun Ou seja Reencontros Reuniões Familiares Ou com amigos São divertidos Que ótimo encontro Que ótimo encontro Que ótima reunião Entre amigos Então Great Uma palavra extremamente positiva Ótima Ótimo Encontro Reencontro E aqui fica Extremamente clara Essa diferença Porque elas estão usando As duas palavras Na mesma frase Romantic reunions Government meetings Encontros românticos Reuniões do governo Vejam que é usado Palavras diferentes Porque são Completamente diferentes Em inglês Embora as duas Poderiam ser traduzidas Como reuniões No português Reuniões românticas Mas então é o mesmo Que um encontro romântico Um reencontro romântico Government Government Meetings Meetings Pronúncia americana T com som de R Quando vem entre vogais Meetings Meetings Som de T No inglês britânico Encontros românticos E reuniões do governo This meeting is over This meeting is over This meeting is over This meeting is over Esta reunião Is over Essas duas palavras Tem a ideia de Terminou Acabou Vejam a mesa De reunião Então nesse caso Meeting É a palavra utilizada Family meeting Family meeting Family meeting Family meeting E aqui Family meeting Não é Family reunion Porque o objetivo Dessa reunião É totalmente diferente Não é um encontro Para celebrar Mas sim uma reunião De família Olha a cara deles Apavorados Alguma coisa Eles aprontaram Reunião de família Vamos resolver Esse problema Então nós podemos Ter também Family meeting Ou family reunion Tudo depende Qual o objetivo Desse encontro Que vão reunir As pessoas Próxima frase Do Home Alone Aqui ela está respondendo A pergunta Do policial Se ela estava Tendo uma reunião De família Having a reunião Não ou algo Não O irmão Do meu marido Foi transferido Para Paris No último verão No verão passado E os dois filhos Dele Ainda estão Frequentando A escola Aqui E é por isso Que as crianças Estão lá Aqui nós temos Uma palavra Muito interessante Do inglês Que é Both Both Of his Kids Toda essa parte Em laranja Significa Os dois filhos And both Of his Kids Os dois filhos Dele His É dele Kids É filhos Ou crianças E o contexto Vai deixar claro Both É os dois Ambos Still Ainda Still Going Indo A escola Aqui É o mesmo Que frequentando A escola Aqui Como ainda estão No ano escolar Não puderam já ir Com o pai Ficaram ali Até terminar o ano Então Both Vamos focar Nessa palavra Both E ver como usá-la Em inglês Porque ela Apesar de sempre Ter essa ideia De os dois Ambos Ela admite Várias estruturas Várias combinações Então eu vou apresentar Algumas delas Para vocês agora Aqui Both Os dois Ambos Vamos ver Alguns exemplos Com esse sentido Eu estou dizendo Que vocês dois Estão levantando pontos importantes Are making good points Points São pontos Questões Argumentos Good points Importantes Relevantes Interessantes Se eles são bons Eles são importantes Making Que é o verbo fazer Make É o verbo fazer Literalmente Mas aqui ele está nessa estrutura Make good points Levantar pontos importantes You both Vocês dois Vejam Ele está falando com duas pessoas I'm saying You both Tommen And Marcella Are good Decent Children Both Of them Tommen And Marcella Are good Decent Children Both Of them Tommen And Marcella Are good Decent E é uma pronúncia britânica Ele não pronuncia o R Marcella Marcella Are good São bons Decent Children Crianças Decentes E ele está sendo bem enfático Both Of them Os dois Não tem como traduzir literalmente Ambos Deles É, daria talvez Ambos Deles Mas nós não Tenderíamos a falar dessa forma Então a ideia Both Of them Os dois Existem bons editores Existem maus editores Você terá os dois Both Pode ser usada sozinha essa palavra também Mas pode ser usada com essas outras formas que nós vimos E mais algumas outras There are good editors Vejam que a letra D Ela é acostumada a pronunciar bem na pontinha da língua Editors Editors O T entre vogais com som de R There are good editors There are bad editors You'll have both Você vai ter Você vai ter Você terá Os dois Apenny's qualities Still Apenny's qualities Both good and bad Are what make her Who she is as características da Penny as qualidades da Penny as boas e as ruins vejam que both tem essa ideia de duas coisas, então sempre vai estar associada a duas pessoas, a duas coisas e não necessariamente vai ser em português equivalente a dos dois ambos, both good and bad as boas e as ruins, nós podemos utilizar a palavra both, seguido dessas duas coisas que nós estamos nos referindo both good and bad, boas e ruins are what make her, who she is são o que tornam são o que a tornam porque seria incorreto dizer no português que tornam ela, embora que oralmente é a forma como a maioria das pessoas diz então é o que a torna quem ela é, é o que fazem dela quem ela é também poderia ser, porque make é fazer ou tornar her, ela, dela esse a do português who she is quem ela é we have a lot in common we are both Capricorn we have a lot in common we are both Capricorn we have a lot in common we are both Capricorn nós temos muito em comum we are both Capricorn nós duas somos Capricornianas we are both we are é nós somos ou nós estamos mas vejam a posição desse both Veio depois. We are both. Nós duas somos capricornianos. Both tem essa ideia de as duas. Both. Nós vimos vários exemplos para se referir a duas coisas, a duas pessoas. E várias formas como pode se apresentar. Both sozinho, both com preposição, sem preposição. Com características. Both good and bad, que são características. Enfim. Mas também tem essa ideia de reciprocidade. De um ao outro. Vejam esse exemplo. Trust goes both ways. Trust goes both ways. Trust goes both ways. Trust goes both ways. A confiança é recíproca. Porque literalmente nós temos que a confiança vai em ambas as direções. Em ambos os lados. Way é forma, jeito, caminho, maneira. E quando nós temos uma placa na rua. One way, one way. Um caminho significa que é mão única. Um único sentido. Both ways quer dizer que vai para os dois lados. Para as duas direções. E isso é a confiança. As pessoas devem confiar uma na outra. Ela é recíproca. Trust goes both ways. Vejam que interessante esse vocabulário. Próxima frase do Home Alone. I like a sinistro who family. I like a sinistro who family. I like a sinistro who family. And I guess he missed the whole family. Ou seja, o policial perguntou se ela estava tendo uma reunião familiar. Ela disse que não. O irmão do marido foi transferido para Paris. As crianças ainda estão lá frequentando a escola. E ela complementa dizendo. And I guess he missed the whole family. E eu acho que ele sentiu falta. Sentiu saudade de toda a família. I guess he missed. I guess é o mesmo que I think. Eu acho. He missed. Ele sentiu falta. Sentiu saudade. Dê com som de T aqui. He missed. The whole family. Toda a família. A família inteira. E tem outra palavra para dizer inteiro, inteira. Que é entire. Whole and entire são sinônimos. Whole and entire. É possível que vocês já conhecessem uma ou a outra ou as duas e terem dúvida. Mas dá para usar tanto uma quanto a outra? Como já me perguntaram algumas vezes. E aqui está a resposta. Yes. Sim, vejam esses exemplos. Don't family here. Don't family here. Don't family here. The whole family is here. A família inteira, ou toda a família, porque é o mesmo, é a mesma coisa, está aqui. Esse apóstrofo é seu is, do verb to be. Está aqui. The whole family is here. A família inteira está aqui. Toda a família junta. Toda a família reunida. The entire family together. Ela poderia ter dito, the whole family together, e estaria tudo certo. This is the best thing for the entire family. Esta é a melhor coisa para toda a família. The entire family. The whole family. Outra frase do home alone. He's giving us all this trip to Paris for the holidays. He's giving us all this trip to Paris for the holidays. Ele está dando a todos nós, está nos dando, mas está sendo mais enfático, porque tem all, está dando a todos nós essa viagem para Paris para as festas. This trip, nós podemos entender no português, está dando uma viagem para Paris. E aqui ela está dizendo exatamente this trip, essa viagem, essa viagem que eles vão fazer amanhã. E ela já vai comentar com ele sobre isso. Ele está nos dando, está dando a todos nós uma viagem a Paris para as festas. For the holidays. As festas de final de ano, se costuma dizer holidays. Holidays é sinônimo de vacation, não necessariamente sinônimo, mas tem o mesmo significado que é férias. Porém, no inglês britânico se costuma chamar férias como holidays. E no inglês americano, vacation, vacation, vacation ou vacation. Só que holidays, nos Estados Unidos, significam as festas. Por exemplo, Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Happy holidays. Boas festas. Literalmente, eles estão dizendo feliz, né? Felizes, festas, festas felizes. Para nós é o equivalente a boas festas. E é uma época de férias para as crianças também. Então, faz todo sentido. Porque o ano lá começa, o ano leitivo começa em agosto. E nessa época do Natal e Ano Novo, são as férias de inverno que eles têm. O recesso escolar. Deu Natal até dia de reis, né? Em média. Essas semanas, então. Happy holidays. Acabam sendo boas festas, boas férias. Enfim. Mas holidays, na Grã-Bretanha, significa férias. E nos Estados Unidos, se costuma utilizar a palavra vacation. Férias do trabalho. Férias escolares. E também, nas faculdades, é muito comum ter a Spring Break. Que é um intervalo ali, um recesso de primavera. Break. Break como recesso. São umas pequenas férias também. Só para concluir por que break, né? Porque break significa quebrar, literalmente. Então, é uma quebra, é uma pausa. É a mesma coisa quando se diz a coffee break. É um intervalo para o café. Então, para vocês entenderem esse break. B-R-E-A-K. B-R-A-E-K. Próxima frase. So we can be together. 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 Assim, nós podemos ficar juntos. Ou, para que nós possamos ficar juntos. So we can be together. Então, ele pagou essa viagem para todos poderem ir a Paris e eles passarem o Natal juntos. So we can be together. You're taking a trip to Paris. 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 Vocês vão fazer uma viagem a Paris? You're taking a trip to Paris. Ele demonstra todo surpreso, né? Segundo as intenções. You're taking a trip. O curioso dessa estrutura é que nós, traduzindo literalmente, ela está no presente. Vocês, porque you pode ser você ou vocês, singular ou plural, mas aqui nós temos o contexto. Ela disse que todos eles ganharam essa viagem a Paris. Então, nós sabemos que esse you é o plural. Inclusive, aqui não pegou o meu S. Vamos incluir. Então, you're taking a trip to Paris. Vocês estão fazendo uma viagem para Paris? Não quer dizer que estão fazendo agora, nesse exato momento. Essa estrutura é utilizada para algo no futuro que vai acontecer em breve. Vocês vão fazer uma viagem para Paris? No próprio português nós podemos dizer, vocês estão fazendo uma viagem para Paris? Mas fica essa ideia subentendida que é em breve, não nesse exato segundo. Por isso, o contexto é extremamente importante. Nós temos também, além de take a trip. Vejam que é essa expressão que ele utiliza. Fazendo uma viagem ou fazer uma viagem. Trip é viagem. A trip, uma viagem. Take a trip é a estrutura, a expressão em inglês para dizer fazer uma viagem. Mas nós também temos o verbo, a ação, travel, que é viajar. Travel, em alguns contextos, travel também é entendido como viagem. Foreign travel, viagem para o exterior. Business travel, viagem a trabalho. Mas, em geral, travel é a ação de viajar. Trip é a viagem. Take a trip, sinônimo de travel. Exemplos. Lord Bolton's traveling tomorrow as well. Uma fala de Game of Thrones. Lord Bolton's traveling tomorrow as well. Lord Bolton, o Lord Bolton, vai viajar amanhã também. Vejam que essa estrutura é a mesma do home alone. Está viajando amanhã. Ou seja, é futuro. Esse tomorrow deixa explícito que é futuro. Então, a ideia por trás dessa estrutura é vai viajar amanhã as well também. As well é sinônimo de to. T-O-O. Lord Bolton's traveling tomorrow too. Poderia ser. Next quote. Próxima fala aqui do Home Alone. Yes, we hope to leave tomorrow morning. 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 Sim, esperamos partir amanhã de manhã. We hope and nós esperamos. Ou seja, eles estão planejando e esperam que dê tudo certo saindo amanhã de manhã. We hope to. Hope também significa esperança. É tanto esperança quanto esperar. Mas hope é diferente do esperar na fila de um banco, por exemplo. Que seria wait. Wait, esperar na fila. Hope é algo que você espera com esperança de que dê tudo certo. We hope to leave tomorrow morning. Seria algo do tipo, pretendemos partir amanhã de manhã. Mas em inglês tem o verbo intend, que é o pretender. E não se confundam com o pretend, que é fingir. Embora pareça ser pretender. Já fiz uma live sobre os false friends, em que eu apresentei essas duas palavras. Intend, pretender, pretend, fingir. Parece ser uma coisa, mas não é. Então aqui ele usou hope. We hope to leave. Leave, partir. Ir embora. Tomorrow morning. Amanhã de manhã. Amanhã pela manhã. Excelente. 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 Em inglês se escreve com dois L's e esse T pronunciado de forma extremamente sutil. Excelente. 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 E também a questão da sílaba mais forte. Porque essas palavras mais longas, geralmente tem a sílaba tônica. que é onde nós colocamos a ênfase na hora de pronunciar, diferente do português. Para nós é excelente. Para eles é excellent. Excellent. Lá no início da palavra ele já coloca toda a ênfase. If you'll excuse me, this one's a little out of sorts. If you'll excuse me, this one's a little out of sorts. If you'll excuse me, this one's a little out of sorts. Aqui nós temos uma expressão muito legal em inglês. E if you'll excuse me, se você me dá licença. Excuse me. Com licença, por favor. If you'll excuse me, se você me dá licença. This one's a little out of sorts. Este aqui, ele está falando do Kevin. This one's. Este aqui está. A little, um pouco. Out of sorts. Out of sorts. Ali ele está visivelmente irritado. Mas out of sorts é uma expressão que pode significar chateado, irritado, indisposto, enjoado, quando a pessoa não está se sentindo muito bem. Então, desde que ela está chateada, entediada, irritada, indisposta, meio doente. São várias situações e é o contexto que vai deixar claro o semblante da pessoa, a expressão dela. Vejam alguns exemplos. I'm a little out of sorts today. 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 Estou um pouco chateada hoje. Vejam sempre o semblante, a expressão facial da pessoa. Ela está desanimada, está para baixo. Estou um pouco desanimada hoje. Estou um pouco chateada hoje. Estou um pouco esquisita hoje. Às vezes, esse out of sorts seria um pouco meio esquisito. Não estou no meu normal. Ontem, você parecia chateado. Sem pronunciar a letra E. Você parecia out of sorts. Chateado. I'm just, I'm out of sorts. I'm just, I'm out of sorts. I'm just, I'm out of sorts. I'm just, I'm out of sorts with people, with my parents. I was out of sorts with people, with my parents. Eu estava irritado com as pessoas, com os meus pais. I was out of sorts. Então, nós temos aqui o verb to be no passado. Eu estava irritado. With people. Com as pessoas em geral. Por isso, não tem artigo the, with the people. Para ficar igualzinho ao português. Com as pessoas. Porque quando é com as pessoas em geral, não se usa o artigo. With my parents. Com meus pais. Não se usa o artigo diante das palavras possessivas. My, your, his, her, our, their, it. Meu, minha, teu, tua, dele, dela, nosso, seu, sua. Não se usa nunca, jamais, em inglês. Então, não tem como seguir aqui igualzinho ao português. Cada idioma com as suas próprias estruturas. Como dizer? Eu já volto em inglês. I'll be right back. 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 Eu já volto. Eu já estarei de volta. Literalmente. I'll be. Eu estarei. Esse right back dá uma ênfase. Back é de volta. Right é certo, correto, direita. Mas right back, já volto. Fica mais enfático que não vai demorar. I'll be right back. Outros exemplos em outros filmes e seriados. I'll be right back. 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 Voltei. Se vocês gostaram, deixem um like, curtam. E principalmente, compartilhem com pessoas que querem aprender inglês, que gostam desse filme. Obrigado por vir. Tchau. Tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto